O que é de encontro semanal, é o assunto de direito. Informo a sua excelência, o presidente da República, quando vai à revogação, resolução nº 2013, em ano de Conobá, Artes Marciais. O Supra aplica a lei nº 5, de 2017, 19 de abril, para as Artes Marciais. O Supra a resolução é a boa lei. Então, a lei é o que promulga o seu presidente, então, a gente aplica a lei e aplica a minha resolução. Então, a ela com a resolução.